Você sabia que o ômega 3 também pode ajudar quem tem dores nas articulações? O nosso corpo tem mais de 300 articulações, então é bem importante cuidar delas para continuarmos tendo uma boa mobilidade e evitar que as dores apareçam. Pensando nisso, desenvolvemos o ômega joint, que é uma formulação essential enhanced de fórmulas que combina os melhores ingredientes em proporções perfeitas para benefícios ampliados na saúde das articulações. Existem muitas coisas que podem prejudicar as articulações, e estar acima do peso é uma delas. Imagine que cada quilo a mais pode representar uma carga duas vezes maior para os joelhos. Fazer movimentos errados, como levantar algo muito pesado, sobrecarregando a lombar, má postura, atividades de alto impacto como corrida e alguns esportes, e até mesmo usar salto alto todos os dias, como muitas mulheres costumam fazer, também sobrecarregam as articulações. Tudo isso, com o tempo, pode levar a doenças articulares, como osteoartrite e artrite reumatoide. O ômega joint pode ajudar a prevenir ou tratar essas condições através do ômega 3, que nesse produto vem da combinação do óleo de peixe TG e do óleo de crio. Essa combinação é capaz de aumentar a absorção e os benefícios anti-inflamatórios do ômega 3 nas cartilagens. Além disso, adicionamos o UC2, que é o colágeno tipo 2 não desnaturado, com sua poderosa ação de acelerar a recuperação das cartilagens e diminuir as dores, e o ácido hialurônico, que ajuda na lubrificação das cartilagens. Todos esses ingredientes, que estão apenas em duas cápsulas, agem juntos para proteger as nossas articulações, e isso é uma enrança de fórmula. Em qualquer idade, desfrute a liberdade em movimento. Continue conectado com a gente. Inscreva-se no canal para receber todo o nosso conteúdo. Até mais! Inscreva-se no canal para receber notificações de novos vídeos.